Rostinho Triste Rostinho Triste, por favor Quero todinho teu amor Rostinho Triste, meu bem, meu bem Rostinho Triste, meu bem, meu bem Quero que a vida seja sempre assim Te adoro, te adoro Nada mais importa neste mundo, enfim Te adoro, te adoro Rostinho Triste, por favor Quero todinho teu amor Nem depressa não posso esperar Te adoro, te adoro Bem, 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 lindo de falar Te adoro, te adoro Rostinho Triste, por favor Quero todinho teu amor Rostinho Triste, meu bem, meu bem 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 Rostinho Triste, meu bem Rostinho Triste, meu bem